Né? Porra, na moral. O Alan já deve ter esquecido tudo. Quem matou a minha mãe? Por que ela foi morta? Trisha. Chat. No episódio anterior de as matanças em Killing, em Pains Creek, não, em Pains Creek, a investigadora Janet descobriu um escândalo na família Roberts. O marido de Vivian Charles havia traído com a sua empregada chamada Sofia e havia tido um filho, um filho desconhecido chamado Vincent. Quando confrontada, Sofia sofreu um acidente e quebrou seu pescoço no poço. Seu corpo foi ocultado pelo jardineiro Andrew Reeds e também não se sabe o paradeiro dos seus filhos chamado Vincent. Onde está Vincent? Vincent é o Scott? O que foi feito com o corpo de Sofia? Quem é o assassino? Faltou um pianinho aí, ele esqueceu. Mas tudo bem, respeito, sonoro... Enfim. Eu? Não, não sou eu não, mano. Chat, vamos lá. A gente entrou aqui na última live, certo? Certo? Os dubladores de largados e pelados. Eu tô pelado, meu. É... Ó, alguém dormia aqui. Era passar em secreta do Scott, certo? E é aqui que ele ficava. Olha as fitas de segurança da... Da... Da mansão. Ai, que alto, mano. O que ele tem cola de madeira? Aqui já vi uma chave também. Scott, vamos lá. Magdalene. Não pode ter sido ela que matou. Ah, dá pra eu ler. Vamos lá. Quem matou a minha mãe? Não poderia ser ela. Ela tentou achar a Sofia. Ah, então a Magdalene queria achar a Sofia. Será que é por isso que ela queria... Que ela tava atrás daquela fita no dia 28 de setembro de 2004? É mentira. Nem sei se é essa a data. É... Cadê? 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 Magdalene. A gente não tem observações Magdalene, né? Vamos meter uma observações Magdalene, chat? O que vocês acham? Acho que é uma boa, né? Só pra gente ter uma noção. Observações Magdalene. Tentou achar a Sofia. Onde que eu escrevi? Da fita. Tentou achar a Sofia. É... Antes disso, estava atrás de uma fita de vigilância da mansão. Qual fita? Onde é que eu anotei isso, chat? Eu anotei isso em algum lugar. Não anotei? Acho que está nas observações da mansão. Aqui, ó. Vamos tirar das observações da mansão e vamos meter nas observações Magdalena. Né? Pediu pra encontrar uma fita desaparecida tatada 28 de junho de 75, chat. Por que ela estava atrás dessa fita? Não sabemos. Charles, ele é meu pai? Vamos tirar uma foto disso aqui que eu acho que é importante, né? É... Vivian, esposa do Charles. Bernard, é o mordomo. Ó, o mordomo não está desaparecido. Não está fora das suspeitas aqui do Mano Scott, hein, chat? O Padre Calvin, ele me salvou. Não poderia ter sido ele. Ah, me poupe-me, né? É... O Matthew estava na Indonésia na época na missão missionária dele. Então, ele já está exclusivo. Por que que ele falou que o Dr. Johnson matou a Magdalene, mano? Acusado de matar Magdalene pelo Scott. Por que, hein? É... O Derek tinha 6 anos de idade na época. Hum... Andrew, o jardineiro da mansão. Wanda, criada, mãe do Derek. E a Trisha, que é a namoradinha dele. Então, ele... Ah, minha namoradinha não pode ter assassinado. Ah, lógico que pode, né, cara? E a Dorothy. Ela amava a Sophie e cuidou dela quando estava grávida. Ah. Então, na lista dele... A Wanda, o Dr. Johnson e a Vivian. Quem matou a Sophie? Foi os três, né? Eles que estavam, né? Eles que estavam, né? Eu quero saber por que o Dr. Johnson matou a Magdalene, mano. E essa chave aqui é do quê? Uma chave velha do portão. Talvez seja do portão do cemitério, hein, chat? Não? Não, alguma coisa pra ver? É um livro de psicologia. Por que que ele tem um livro de psicologia? E o que que tá escrito aqui? Eu descobri quem matou a minha mãe! Será que é por isso que ele foi confrontar a Vivian? Oxe. O que mais tem aqui? Tem um mapa também, chat. Esgoto. Esgoto de Painscreek. E aqui deve ser a chave do esgoto? Onde entra no esgoto? Ali, a entrada do esgoto. Antiga entrada do esgoto. Olha lá, a cápsula do tempo. Casa do Andrew. Quem já foi na casa do Andrew? Casa da Dorothy. Ainda não fomos. Casa do Bernard. Não fomos ainda também. Certo, chat? A gente tá com a chave, mas não fomos. Casa do Derek e da Wanda. Já fomos. Faltam duas casas pra gente visitar, que eu não fui. Certo? E no esgoto, né? Vamos... Casa do Passarinho. Eu não sei o que que é uma casa do passarinho, mano. É, Denise Brepolis 10. A gente não sabia qual era a casa dele. É, mas a gente já tinha descoberto, se eu não me engano. Não tinha? Acho que eu tenho anotado nas minhas anotações aqui. Cadê, Bernard? Olha lá. A gente já tinha descoberto ontem, mas a gente não chegou a ir lá. Né? Olha a data. Data do quê, mano? Não tem data. Eu quero saber por que ele não terminou de escrever quem matou minha mãe. Então, vamos anotar isso, então, ó. O Scott... Descobriu quem matou sua mãe. Não, a minha? A sua mãe? Estava escrevendo sobre isso. Será esse o motivo de ter ido confrontar Vivian? Será, chat? Será? A minha não? Ah, tá. Não, mas ele matou... Ele descobriu quem matou sua mãe, chat. Não? Tá bom. Essa daqui eu acho que é... Da... Da... Do... Da... Que dia que é essa fita? Não dá pra usar? Cadê a hora do chá? Tem um relógio aqui? Tá bem que eu vi, hein? Olha, quase que eu passei reto nas gavetas. O cobertor... Olha o cobertor! É o cobertor dele! 21 dos 6 de 75. Essa foto foi tirada. Ele é o filho dela mesmo! É o mesmo cobertor dele! Confirmado! Scott... Confirmed! Scott é filho de Vivian... De... Sofia com Charles. Scott... É Vincent. Na verdade. Certo? Não sei. É? É a foto que ele pegou do álbum da família Roberts? Qual foto que ele pegou mesmo? Eu não lembro. Tem anotado aqui. Onde que eu anotei que ele pegou foto? Eu não lembro. Eu anotei. Eu lembro disso. Eu só lembro aonde que eu anotei. Em quem que eu anotei? Eu anotei. Da Dorothy? Eu não lembro o que eu anotei. Eu jurava que eu tinha anotado. Eu não anotei. Ctrl F? Chate. Mas eu vou escrever o que no Ctrl F? Foto, mano. Contratado. Fotografia. Fez as fotos da Páscoa. É. Não tem foto não, chat. Não tem foto não, mano. Eu tenho quase certeza que eu anotei, mano. Eu não anotei. Eu lembro que ele realmente pegou uma foto. Não pegou? Do Scott cego? Tá no diário da Dorothy? Vamos dar uma olhada. Tá. Então essa foi a foto que ele pegou. E ele ligou as coisas por causa do... Parece que tem uma chave da... Ah! A chave da caixa de música dela. Perfeito. A gente já pode abrir lá também. E tem o diário aqui também. Deixa eu ver se tem mais. Tá. Calma. Calma, chat. Calma. Calma. Vamos recapitular. Então o Scott, na verdade, era o filho... É o Vincent que era o filho da Sofia com o Charles. Então o Andrew, depois da Sofia ter morrido, ele deu o Vincent pra adoção. Certo? Pelo que a gente entendeu. Ou deu pro padre Calvin e o padre Calvin deu pra adoção. Enfim. Né? Meu mouse tá acabando a bateria. Calma aí. É... Daí, quando ele descobriu sobre a Sofia, que ele começou a ir atrás, ele achava essa história muito estranha, né? Começou a perguntar e tal. Agora que eu me toquei, né? Ele se sentia confortável com o Charles. É porque o Charles é o papai, né, mano? Né? Daí ele começou a ir atrás da Sofia. Achou foto dela. Pegou aquela foto do álbum deles. Ligou a foto com o cobertor que ele tinha e se tocou que ele, na verdade, era o filho da Sofia. E daí ele foi atrás pra descobrir quem matou a mãe dele, né? Ele descobriu que ela tinha acontecido alguma coisa com ela e foi atrás, né, mano? Não era porque o Charles era legal com ele mesmo? Nossa, calma, mano. Era porque ele era o papai, mano. Você nunca sentiu o instinto materno? O instinto paterno? Não? Pois é, mano. É assim, eu acho. É? Pô. Mais ou menos? Não? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Enfim, Charles. Enfim. Vamos ler esse diário aqui. Segunda-feira, 13... Ó, 13 de fevereiro de 95. Percebi quem eu sou no instante que envia a foto. Eu tenho o mesmo cobertor. Sei quem é o meu pai. Agora tudo faz sentido. Descobriu que Charles era seu pai. Seu pai, chate? Mas quem era o Calvin? O Calvin era o padre que trabalhava nessa igreja antes do Matthew. Mas a gente ainda não sabe muito sobre ele, mano. A gente ainda tá meio assim com esse Calvin, mano. Né? 7 de março, visitei o Andrew hoje. Eu precisava saber onde esconderam o corpo da minha mãe. Mas ele chorou e me implorou pra não dizer mais nada sobre isso. Não havia espaço pra quaisquer perguntas que eu tivesse. Falei pra ele que eu sou o menino que ele entregou pro padre Calvin se livrarar. É isso. É exatamente o que eu falei. Exatamente o que eu falei. Confirmed. Cadê o Andrew Reed aqui? Andrew Reed. Entregou Scott ou, abre parênteses, Vincent, para o padre Calvin logo após a morte de Sofia. Certo? Certo, Nilce? Certo? 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 Depois disso fui embora. Eu não suportaria mais olhar pra ele nem mais um segundo. Eu sei quem eu sou. E agora sinto que tudo está ruindo. 3 de abril, o Andrew veio à cabana e me disse onde o corpo foi escondido. Ele disse que sentia muito e foi embora. Por fora eu fiquei quieto. Por dentro eu estava pegando fogo. Depois que ele saiu eu vim pro meu quarto e chorei. O poço tinha secado e estava coberto de lodo. Eu nem saberia que o poço existia se não trabalhasse na mansão. Finalmente achei o corpo da minha mãe. Eu a enterrei no cemitério ao lado do padre Calvin. Ah, é aquela cova então. Não havia lápide pra ela, só uma cruz de madeira. Acho que o padre Calvin não se incomodaria. Afinal, foi ele quem me salvou. Puta, então aquela tumba do faraó. Ó, onde eu escrevi aqui mistérios sobrenaturais, mano. A cova com a cruz de madeira tem o corpo da Sofia ao lado do... Da tumba do padre Calvin. Todo mundo morreu, mano, nessa cidade. É impressionante. Né? E tumba? Sei lá, mano. Você entendeu a tumba? Não. É... Finalmente achei o corpo da minha mãe. Ah, eu já li isso, né? É... Um mês se passou. Não trabalhei nesse tempo, nem encontrei ninguém. Isso já era em maio, hein? A triste abate na minha porta todos os dias, mas eu me escondo. Ela chora toda vez, implorando pra eu sair, ansiosa pra saber por que eu não quero vê-la. Se ela fez algo errado. Não sei o que dizer pra ela, mas sei que não podemos mais ficar juntos. Puta, então eles eram irmãos mesmo, chat, na moral. 13 de maio. Caralho, chat. Imagina quem tinha 5 anos nessa época aí. Eu acho que... Quem tinha 5 anos nesse dia. Tinha acabado de fazer 5 anos nesse dia. Imagina? Eu acho que é um bagulho da hora, mano. Eu? Lógico que não. Eu não era nascido ainda, mas com certeza alguém era nascido. 13 de maio de 95 e fez 5 anos, mano. E deve ter sido um aniversário foda, mano, né? Eu imagino, né? Não sei. Hoje o padre Matthew me visitou. Ele disse que não me vê na igreja há um tempo. Ninguém tem notícias de mim há semanas. Quando ele perguntou como eu estava, comecei a chorar. As lágrimas simplesmente escorreram do meu rosto. Eu chorei e chorei. Não conseguia segurar. Comprei tudo... Contei tudo pra ele. Contei que eu sei que o Charles é meu pai. Confessei que agora eu sei que a Trisha é minha meia-irmã. Falei que não sabia o que fazer agora. Ele ouviu em silêncio. Remotivamente, a gente pegou todos os livros do Scott. Chate, a Sofia. Quase, mano. Quase. Vocês viram? Acho que eu peguei tudo aqui, hein? Não dá pra pegar, não dá pra fazer nada. Tá, ó. Ele estava com as fitas. Será que ele achou alguma fita importante, mano? Bom, eu acho que eu vou voltar na mansão... E abrir a caixinha de música, hein? A gente não tinha pegado o código da sala de estudo também, chat, ontem? Eu entrei na sala de estudo, gente. Vocês lembram? O que é isso aqui? Onde que eu peguei? Aí, ó. Não? Lógico que pegou. No diário dela, eu lembro. 100%, eu lembro. Eu não lembro se eu entrei, mas eu lembro que eu peguei. Onde que tá? Aqui, ó. 44871. A gente tem que ir lá. Vamos lá, vamos na mansão, vamos na mansão. Ai! Isso! Que susto. Imagina a Sofia. A gente já leu? Já leu. Ah, não tem mais nada aqui não, né, Nilson? Pra confirmar. Já tirei foto disso. Cápsula do tempo. Deixa eu tirar mais uma foto aqui, ó. E a gente tem a sala do chimitério também. Ah, a sala. Ah, a cápsula. E onde que é o poço, afinal? O poço é na mansão? Porque ele falou, se eu não trabalhasse na mansão... A pergunta é quem matou o Scott? Mas quem disse que o Scott morreu? A cápsula dele lá, eu não lembro, mano. A verdade é quem matou todo mundo, né, gente? Porque tá todo mundo morto. As pessoas morreram de morte morrida ou alguém matou elas? Porque a cidade inteira tá morta, né? Eu vou separar pra prestar atenção. Vamos lá. Primeiro na mansão, depois a gente vai pro cemitério. Ou primeiro no cemitério, depois vai na mansão? Cara, acho que eu vou primeiro no cemitério. Porque a cápsula do tempo deles tá lá. Vai que... A gente pega alguma chave da mansão. Nem sei se tem ainda as chaves sobrando, mas... Mas vamos no cemitério primeiro, mano. Alguns fugiram com medo? Sim, eles fugiram e daí botaram umas covas lá no cemitério pra... Pra homenagear eles, né? Deve ter sido isso mesmo. Não, eu entendi. Tem pessoa que fugiu da cidade, sim. Mas as que tá no cemitério morreram, né? Esse portão aqui abre? Gente, será que aqui é a casa da Sofia? Eu tô achando que é, hein. Falar pra vocês. Eu não lembro onde é que é a igreja. Eu acho que era pra cá, não era não? E o hospital? O hospital a gente ainda precisa... Cara, eu tô achando que o hospital a gente talvez entre por baixo dele. Cadê? Talvez a gente entre por... A menina? Gente, onde vocês viram a menina? Gente, eu nunca vejo a menina. Onde vocês viram a menina, caralho? Gente, é mentira, né? É fake news, é fake news, é fake news, é fake news, é fake news. Eu nunca vejo, cara. Eu não sei se isso é bom ou ruim. É bom que eu não me assusto, pelo menos. Não é fake news, é fake news. Para, chat, caralho. Que porra, mano. Depois vocês falam de mim, né? Seus cus. Perno, cara. Cara, eu vou chutar que é aqui essa chave. Não tem... É uma velha chave de um portão da mansão. Puta, é um portão da mansão, velho. Então, ripou. Já tinha a menina mesmo? Olha a cápsula do tempo. Ele falou que estava perto da pedra. Será que é essa a pedra? Porque na foto que eu tirei... A cápsula do tempo está na direita, ó. Né? Teoricamente, seria esquerda aquele lugar. Não? Mas o mapa está invertido? Como assim invertido, mano? Por que o mapa está invertido? A igreja é ali na direita. Olha lá. A igreja é ali. A igreja é aqui. Teoricamente, seria aqui a cápsula do tempo. Então, aqui é aqui mesmo. Como assim invertido? Compara-se o mapa com o do Scott? Cara, aqui não tem o que comparar, né? Enfim, vamos ter... Bom, então agora a gente sabe que essa cova é da Sofia. E tem flor recente aqui, hein? Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso, chat. Pense nisso. Gente, olha no telhado! Não é. Ai, gente, estou ficando sem voz, mano. Fiquei muito tempo sem fazer live. Fiz duas lives e minha voz já não está aguentando. Que isso, cara? O fotógrafo lá estava pedindo matar emprestado. Mas tu precisa matar para escavar a cápsula do tempo? Então, mas daí eu vou ter que entrar na cápsula do... Vó... Falei, mano. Eu vou ter que entrar na casa do fotógrafo, né, mano? Eu ainda não consegui entrar na casa do fotógrafo. Infelizmente, mano. É... Você é melhor do Alan? Calma aqui. Ler embrear pelos 21. Casar embrear pelos 7. Esse game está parecendo novela da Globo. Escrita diretamente por Gloria Pires, né? Nem sei se ela escreve novela. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça. Desculpa. Não sei alguma escritora ou escritor de novela, mano. A mãe do Fiuk? A Gloria Pires é a mãe da Cleo Pires. Do Fiuk, não. Tá? Pense nisso, mano. Valsir Carrasco? É, ele escreve mesmo. Esquecido. Olha! Ah, cadê o poço da mansão, então, que a mamãe morrer-te? Morrer-te. 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 Cadê o poço, chat? Será que aquela caixa, a chave que eu tenho é a do poço? Essa chave que eu peguei? Caralho, vim de... Toma! Ah, não dá pra abrir. Eu nem tinha visto essa porta aqui, mano. Mas foi o único lugar que eu não tinha olhado. Então, né? Não, não, não. Não, vamos aqui, vai. Não sei se eu abro o negócio. Não, vamos aqui, vamos aqui. Cara, eles... Então ela morreu. Foi aqui na mansão que eles vieram tretar, então, mano. Eles, no caso, né? A Vivian, o... Ali, o poço. Ai, Samarinha, não sai. De onde que é essa trilha dá, mano? Não sai do poço, não, Samarinha. Dá pra eu descer? Eu devia ter tirado uma foto, né? Vacilei. Chat. Ela vai me olhar por cima, certeza. Chat, prepara. Ela vai me olhar por cima. Será que alguém... Alguém vai fechar? Alguém vai fechar. Irshilais. Cadê ela? É, tá realmente aqui ela. 0526. Agora, da onde que é essa senha? Ai, caralho. 0526, chat. Agora tem alguém me olhando, 100%. Tem 30 cofres pra testar. Cara, coisa básica, né? Só em torno de 158 cofres pra gente testar. Vai ser coisa rápida. Né? Chat, ela tá ali. Não para, caralho. Tá, então foi aqui que ela morreu e tacaram ela. A Sofia. E ela vai... Ah, chat. Tô com... Eu tô com aflição, cara. Parece que tem alguém me observando. Será que a Glória Pires... É a mãe da Cleo Pires, do Fiuk, não... Será que a Glória Pires assiste minha live, mano? Será que o Fiuk assiste às vezes, mano? Antes dele ir pro Drift Meet? Será que a Glória Pires assiste minha live, mano? Glória, você tá aí? Fala pra mim. Lógico que ela tá. É, Gui Bréplus 11. É aqui a sala de estudos, né? Eu imagino. Qual que era a senha, chat? Putz, vocês vão fazer eu olhar mesmo. 44871. Toma, 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 toma. Charutos cubanos. Eu ia passar em secreto aqui. Você acha que eu não sei? Puxa o livro. Ah, não é que tem mesmo? Ah, tem mesmo uma passagem secreta, mano. Tem um livro médico aqui. Será que eu vou achar no hospital ou será que é aqui dentro? É esse? É esse. É esse. É esse. Ó, mais peão. Cinco. Cavalo é cinco. E o peão é dois, hein? A gente tem quatro números. Lá o do médico de Vivian Roberts. Vou tirar uma foto disso também. Apresado Charles Roberts. A situação de Vivian está se estabilizando. Ela aceitou o fato de que não pode mais dar à luz. No entanto, ela precisa de tempo pra se recuperar totalmente. Uma reabilitação de seis meses é necessária. Notamos que a presença do senhor no hospital tem estressado-a e só atrasa a recuperação dela. Sugiro que tente evitar visitar sua esposa até que ela esteja no estado melhor pra recebê-lo. O desejo da sua mãe de que o menino seja herdeiro da família causou uma tensão tremenda pra ela. Por favor, considere abordar esta questão com a sua mãe. O hospital comunitário de Penscreek tem a recuperação do paciente como prioridade massa. Será que a Vivian mandou matar a Magdalene, chat? Ela falou pro Dr. Henry matar a Magdalene porque ela ficava pedindo pra ela ter um filho e ela não podia ter. Ela tava com muita pressão e ela mandou o Dr. Henry... Ai! Nossa, calma, calma. Essa daí pegou, essa daí pegou. Essa daí pegou, essa daí pegou. Essa daí pegou, essa daí pegou. Essa daí pegou. Essa daí pegou, essa daí pegou. Essa daí pegou. Essa daí pegou. Botava muita pressão na Vivian para ela ter um filho, para ser o herdeiro da família. Scott disse que foi assassinar... Um 3S pra ser mais... Assassinada pelo Dr. Henry. E a Vivian ficou pelo menos 6 meses internada em recuperação. Não conseguia mais ter filhos. Sofria muita pressão da Nora, sogra... Eu não sei o que ela é. Da Magdalene, foda-se. Tudo de igual, Nora, sogra, não sei o que é. Magda, 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 Magdalene para ter um filho. É tudo igual? Sei lá, mano. Diferença, mas eu não sei. É muito complexo esses nomes, mano. Porra. Nora, sogra, não sei o que é o qual. Sogra, sogra é mãe, né? É. É sogra dela, é sogra dela. Eu já escrevi isso? Eu tirei foda essa carta? Não sei, mas essa carta é boa. É boa. É boa. E foi nesse tempo que ela ficou no hospital aí... Ele traiu ela, né? E esse espião que tá com o número? Hã? A gente viu dois lá no outro lugar também. Bom, vamos pegar o livro. Eu peguei? Ah, eu peguei já. Ah, mas achei que abriu a parede. O que que abriu? Alô? Ah, tem aqui também. Gente, o que que abriu? Ah, tem que empurrar. Ah, agora é as peças de caralho. Qual que são as peças que eu tenho que empurrar? Dois, cinco... Nem sei se... Um sete. Gente, eu não sei se são esses números. É... Qual que é a ordem? Deve ter mais números? Quanto dá pra eu empurrar? Cara, dá pra eu empurrar todos se eu quiser. Ah... Eu não sei se tem ordem, chat. Pra falar a verdade. Eu não sei nem se é isso. E aqui eu... Às vezes é aqui, né? Ah! O que que é KQBK? Ah! Aqui que é os números, chat. É Bishop, Queen, King e caralho... Eu não sei o nome de peça de xadrez, mano. Ah, um é torre, mano. Qual que era essa daqui que eu... Ah, é... Gente... Ah, não. Sete é torre. Knight? Ah, é. Tem o cavalo, né? Cavaleiro. Ó, o bispo é um... A torre é sete. Cavalo, cavaleiro, Queen, bispo. Hahaha! Ai, mano. Na moral. Ih... Mas a torre não é tower em inglês? Quer dizer, é o nome da peça? Eu tirei duas fotos, mano. Será que é isso? Bom... É Hulk? É, mas não adianta também, porque não tem R, mano. É, vamos tentar. Um... Qual que era os números mesmo, chat? Era um, sete, cinco... Ih! Eu esqueci o último. Qual que era o último número? É dois? Qual a chance de eu acertar? Quantas combinações existem? Ó. O cavalo... Pode ser... Na verdade, pode ser o mesmo número, né, chat? Se você parar pra pensar. Pode ser cavalo, rainha, o bispo e cavalo de novo. Qual que é o número do cavalo? Então é cinco... Qual que é o bispo? Não? Cinco... Esse é o bispo? Cinco... Um... Calma, não tem rainha. Acabei de perceber, chat. Isso daqui é torre ou é rainha? Isso aqui. Chato, isso daqui é torre ou é rainha, caralho? É torre? Porra, aí é fuck, né? Aí é fuck. Aí é fuck. Aí é fuck. Aí é fuck. Não, mas a gente consegue por eliminação. O bispo era que número? O bispo é um? O bispo é dois? É foda, mano. É sete? Caralho, chat! Caralho, chat! Caralho, chat! Nem é bispo? Ah, não é? O que que é aquilo ali? É rainha? Calma, é rainha? Aquela porra é rainha, não é o bispo? Gente, isso daqui é rainha? É rainha! Gente, isso daqui é bispo. Isso daqui não é rainha em nenhum lugar do mundo. É bispo? Vocês não são já... Eu sou GM de xadrez, mano. Fiquei quatro campeonatos presencial já. Ganhei do... Do Magnus Carlsen. Já ganhei do Kasparov. Já ganhei do... Já ganhei de todos aí, mano. Né? Eles são fracos no xadrez, aparentemente. Já ganhou do Felipe Neto? Não consegui, mano. Ele era muito bom. Não sei se era ele jogando, não. É... Chat, enfim, mano. Bom, tá faltando peça de xadrez aí, hein, mano. De xadrez. Ah, e essas porra de caralho, porra? Cara, esse jogo é muito enigma. Inferno. Deixa eu abrir a caixinha de música dela. Vai que tem lá o segredo. Né? Vibria plus três. Ah... Elomar, combria plus três também. Muito obrigado. É, tá trancado? Algo está entalhado atrás. Querida Trisha. Sabendo sobre meus pais biológicos, sinto como se um grande véu tivesse sido tirado dos meus olhos. Agora entendo porque o Padre Matthew era contra nós juntos. Nós nos encontrarmos. Ele tinha razão. Não deveríamos ficar juntos. Por favor, acredito quando eu digo que não matei sua mãe. Eu nunca menti pra você e nunca vou mentir. Não sei quem matou a Vivian. Tenho esperança de que a verdade virá à tona um dia. Eu quero te dizer tanta coisa, mas nesse momento não posso. Oro para que o dia em que eu possa contar tudo pra você chegue rápido. Tudo que posso dizer agora é que sinto muito por toda a dor que te causei. Por favor, me perdoe. Com carinho, Scott. Chat, então, ó. O Scott confirmou pra mana Trisha que não foi ele mesmo, hein? Scott meteu um zap pra Trisha falando que não foi ele que matou a Vivian mesmo. Né? Isso aqui é foda, mano. Tem mais coisa aqui? Ai! Bom, não tem. Chat, agora a gente tem esse número aqui da... Ah, eu botei 04, né? 0526. Não, mas não é esse número lá. Lá tem... Lá é peça de xadrez. Acho que falta alguma peça pra gente achar ainda, mano. Sem brincadeira. Eu acho que lá são realmente peças de xadrez, mano. Né? Esse número ainda não sei da onde é, mano. Ah, chat, tá complexo isso daqui. Isso daqui é do que mesmo? Encontrar no quarto da Trisha. Ah, isso daqui é a casa da Dorothy. Do esgoto e do... Tá, vamos na casa do Bernardo primeiro. Torre no encaixe nas letras do código. Então, mano, deixa eu voltar lá. Só pra... Um desencargo de consciência, mano. O número do colar. Chat, eu já botei... Não é o número do colar. 100%. Não preciso nem me preocupar. É óbvio que não é o número do colar, mano. Não é verdade? E a hora do chat já descobriu? Porra nenhuma. Chat, isso é um bispo. Você fala que isso é uma rainha, você realmente não joga xadrez. Daqui 100% um bispo, mano. A torre. Torre é 7. Rainha? Chat, isso é um bispo, mano. Isso é um bispo. Isso é um bispo. Isso é um bispo. Isso não é rainha. Isso é um bispo, mano. Chat, isso é um bispo, mano. Isso não é uma rainha, mano. Na moral, onde que isso é rainha? Cadê o Krigor aí, mano? Pelo amor de Deus, mano. Cadê o Margo e nos Carlsen, mano? Caralho, lógico que isso é um bispo, mano. Torre? Não, outro. Bispo tem cruz? Amém. Bispo tem cruz, mano? É mesmo? É uma rainha, então? Então a rainha é 1. A torre é 7. Difícil, mano. Bacon, B.A. plus sub. Junior, B.A. plus 7. Tá difícil, viu? Tá difícil. Bispo tem um risquinho no chapéu? Lógico, pra ficar na régua, né, mano? Fazer um risquinho é a nova moda. O rei que tem cruz? Amém. Tô pensando, mano. Cara, gente, tem muita coisa que eu não sei. Tem a... Mano, eu não vou terminar hoje esse jogo. Será que eu vou? Tati, tem muita coisa fechada ainda nesse jogo, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tudo no mundo tá fechado. Eu não aguento mais. Não, a gente tem que terminar. Claro que vai. Vou, Colorado. Ainda bem, mano. Você é esperto? Puta, aí você me fudeu. Achei que dava mesmo. Né? Bispo! Brapa no semestre tem o sobrenome de bispo. Te garanto que isso não é um bispo. Bispo é pontudo. Geralmente tem uma cruz em cima. É mesmo? É pontudo? Espeta? Entendi, bispo. Bom saber, mano. Que isso? Olha o bispo aí, mano. Falando da analogia da família bispo. Bispo não, bispo. Chate, onde é que eu ia agora? Casa do Bernard ou na Dorothy? Onde eles moram? 31 Silver Lake. E a Dorothy, 40 Black Pine. Acho que a Dorothy é aqui do lado, mano. Ah, não. Tamo na Silver Lake. 31. 31 é um número bom, hein, chate? Vocês não concordam? É lá pra cima, mano, eu acho. É a sua idade? Que isso, gente. Tão louco. Eu lembro da casa dela. Era numa... Hordinha, não era? Ah, não. É que eu tô indo embora da cidade, ó. Caralho, ó. 31 Silver Lake e... Chate, qual que era a outra? Era 31 Silver Lake. É aqui. E a outra é o quê? 40 Black Pine? É aqui a casa dela. Lembrei. É aqui a casa. Gente, eu me perdi um pouco. Eu não vou mentir. Black Pine é aqui. Silver Lake é aqui. A casa dela não era lá pra cima? Caramba, cara. Que isso? Nossa, tá diminuindo os números. Tô no número 2. Acho que é a casa 31. Segundo a gente acaba. Não, a gente tem muito tempo, mano. A gente tem muito tempo, mano. Muito tempo. E os caras que meteram um drop no Tarkov hoje? Os caras completamente fora de si, né, mano? Na moral. Flanga Flum. Flanga Flum. Mano, tem que ser aqui. Tem que ser aqui. 28. É aqui. Ah, não. Essa daqui é do Bernardo. Chat, casa do Bernardo, hein? Casa do Bernardo, mano. Vamos ver o que rolou na casa do Bernardo, mano. Quem que era o Bernardo mesmo? Mordomo, né? Ele era meio sus, né? Não ria muito, ó. Tinha um urso. Gostava de caçar. Tinha uma foto da Vivian. Ah. A história não contada. Ah. Oh. Tá faltando um machado, hein, chat? O armário de machados foi quebrado. Tá faltando uma faca! A faca está faltando nesse estojo. Mano, eu dei a cauda desde o começo, que é sempre um mordomo, mano. Vocês não acreditam em mim. E o cara era condecorado da guerra, chat. Tá faltando três machados? Um, dois, três. Cátia, aí que vocês têm que pensar um pouco fora da caixa. Vocês são muito impulsivos, tá? A questão é quem garante que tinha três machados aqui, tá? Pode haver só um. Né? Pode haver nenhum. Podia haver nenhum. Às vezes ele bateu a cabeça no vidro e quebrou. Tá ligado? Não tá faltando três machados. Tem espaço pra três machados. Agora, quem garante que tinha três machados aqui? Caralho. Nossa senhora, o Sherlock Holmes entrou no meu quarto agora e falou boa noite. Hora do chá! Não é. Chat, tá faltando uma arma. Ah lá, viu? Esse daqui não tá quebrado, tá faltando uma arma. Sabe o problema pra mim desse jogo? Não o problema desse jogo, né? Mas eu acho incrível que ninguém fala como a Vivian morreu. É impressionante. Tipo, ela simplesmente apareceu morta. É, tipo, ela não tomou uma facada. Ela não tomou um tiro. Ela não foi envenenada. Ninguém sabe como ela morreu. Ela só, sei lá, um alien matou ela. Era pra você descobrir. Não, mas como assim eu descobri, cara? Quando alguém morre, a gente sabe como a pessoa morreu, né? Os jornais falam. Nelson Rubens fala, mano. O cara, né, pelo amor de Deus. Você acha que eles vão ter o Nelson Rubens aqui também? Ah, lógico que tem. Né? Não existe isso não, cara. Olha, ele tomava remédio, hein, chat. Por quê? Né? Será que ela morreu? Imagina, ela tá viva, mano. Dá só fake news, porque ninguém falou que ela... A hora do chá! Voltei, falando com o meu pai. Ai. Nossa, é bom espirrar, né? Coisa gostosa. Ai, delícia. Ah, chat! Aqui é uma passagem secreta. Ah, não é. Chat, ele jogava dardo. Não, é um diário isso? Ah, é piada isso. Não é possível isso. Não, meu irmão. 3 de janeiro de 94. Duas semanas atrás, Scott veio até mim e perguntou sobre Sofia. Fiquei surpreso dele saber sobre alguém que trabalhou aqui há 20 anos. Eu disse a ele que ela foi uma criada que trabalhou aqui, mas após alguns anos ela deixou... Ela decidiu deixar a vila. Hoje eu comentei sobre essa conversa com a Vivian. Ela perguntou se o Scott disse ou perguntou algo mais desde então. Eu pude notar que ela ficou inquieta. Ela me disse pra ficar de olho nele. Eu achei isso tudo perturbador. É lógico que ela ficou inquieta, porque ela tinha matado a Vivian, né? Por isso que ela ficou inquieta. Né? Ficou preocupada quando o Scott começou a perguntar sobre a Sofia. Sofria mesmo, ela morreu tadinha. É... Derek não parece muito disposto a dirigir pra Vivian. Eu não acho que uma viagem de 5 dias seja assim tão longa. Charles já fez viagens mais longas do que essa e o Derek nunca pareceu se importar. Parando pra pensar nisso, o Derek fica estranhamente quieto quando a Vivian está por perto. Ele nem ao menos olha pra ela. É como se a estivesse evitando. Eu queria saber o porquê. Opa! Evitando-a. Evitando-a. É mais bonito, né? Ou não? 20 de fevereiro. Eu notei que Vivian está cada vez mais paranoica toda vez que vê Scott. Chega ao ponto de ficar perturbada com a sua presença. Ah... Ela pediu ao Charles pra substituir Scott. Mas o Charles o manteve. Ele gosta do rapaz. Talvez essas caçadas realmente tenham criado uma ligação entre eles. Será que foi o Charles, gente, que matou ela? Ele descobriu que o Scott era filho dele e que a Vivian tinha matado a Sofia. Daí ele ficou puto. Né? Talvez essas caçadas realmente... Ah, ficou muito preocupada, perturbada com a presença de Scott. Cadê a Vivian? Aqui. Começou... Começou a ficar perturbada com a presença de Scott mais pra frente. Certo? Ou errado? 2 de março. Hoje é aniversário de falecimento do papai. Não consigo acreditar que já faz mais de duas décadas. Eu visitei seu túmulo de manhã. Sua lápide estava cheia de folhas caídas. Parece que o outono começou. A lápide da mamãe também estava coberta de folhas. Eu li o jornal de hoje e atualizei sobre as coisas que aconteceram por aqui recentemente. Enquanto eu estava lá sentado falando, eu imaginei se ele podia me ouvir. Eu queria passar o resto da minha vida simplesmente servindo Charles e Vivian até morrer. Pelo que as pessoas se lembrarão de mim. Eu vi Scott e Trisha hoje. Eles pareciam felizes. Eu quase os invejo. Eu acho que minhas chances de ter um relacionamento com alguém estão acabadas. Como teria sido a minha vida se eu tivesse aceitado Angela? Eu não acho que teríamos sido felizes. Ela nem era o meu tipo, afinal. Quem é o meu tipo? Vivian! Escô. Eu não sei quem. Chate, chate, chate. Já dizia Mariah Carey. Why are you so obsessed with me? I don't want to... Quer dizer, boy, I wanna know. Né? Era Mariah Carey que falava isso? Nem sei. Puta que pariu. Se todos acendam esse jogo floresta, eu tô fodido mesmo, né, mano? Na moral, senha do AOL. 74T, V, exclamação, hashtag, RJD. Dica da mesa trancada da sala de estudo. Chate, qual que é a mesa trancada da sala de estudo? É a que eu tava lá? Código do apartamento da tia Cecília. Subtrai os pontos dos dardos amarelos do ponto total dos vermelhos. Mas eu tô indo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa. Não que a vida vai porém morar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quem que é a Cecília, mano? Quem que é a tia Cecília, caralho? Não sei quem é a tia Cecília. Ô, mano, e essa senha aqui, tio? Coçou minha garganta. Dois de maio de setenta ele nasceu, hein, chat? Ô, imagina! Caralho, que senha de bosta que esses caras têm, hein? É o Bernard, não o Derek? Calma, eu tô na casa do Bernard. Eu anotei nas coisas de quem? Ah! Eu olhei a data do Derek, no caso. 15 de novembro de 44 ele nasceu. Caralho, que cu! Você anotou no Derek? Ah, gente, o que que eu anotei, cara? Pelo amor de Deus! Ah! Ah, mas quem ficava quieto era o Derek, né? Eu anotei certo. Foi só isso que eu anotei errado, né? Calma! Bugou, 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 bugou. Bugou o cérebro. Bugou o cérebro. É o Derek que fica perto, perto dela. E o Bernardo que tava apaixonado na tricha. Isso, na Vivian, quer dizer. Tá, tá certo. Ah, mano, chat é muita sala fechada. Tá aqui a senha. Só que eu preciso ir no bar. Eu preciso descobrir... Eu preciso descobrir a pontuação. E a pontuação tá lá no bar. Vou ter que ir no bar, chat. Vou ter que ir no bar. Vou ter que ir no bar. Vou ter que ir no bar. Mas caiu um, caiu. Tem um no chão. Aquele no chão é o... Puta, onde é que tava aquele no chão, né? Isso que vai ser fun. A gente vai ter que achar pelo buraco, mano. A pontuação tá ali. Tinha a pontuação ali? Não tinha. Ia ser muito fácil, mano. Não tinha. Tinha não, tinha não. Tinha não, tinha não, tinha não. Tinha não, tinha não. Era só somar, chat. Vocês são burrinhos, às vezes, né? Eu acho. Somar o quê? Você acha que é um ponto que vale? Tem que saber a pontuação, né, gente? A pontuação fica no próprio negócio. Fica mesmo? Não, chat. Tem que olhar isso daqui, ó. Aqui, ó. Tá vando? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Anel duplo. O anel externo dobra o valor dos pontos simples. Uou. Ponto simples. Qualquer dardo ao acertar a área fora da área do anel, pontua o ponto que está na área externa, tá? Então, aqui vale 20. Se acertar aqui, vale 40, então. Entendi. Entendi. Mosca externa, 25. Mosca interna, 5, então. Viu, chat? Não tá marcado. Anel triplo. Calma, qual que é a diferença de anel triplo? E anel duplo? Ah, anel externo. Anel triplo é interno. Ele triplica. Tá, entendi, então. Então, esse anel de fora duplica os pontos, então, se for 20, é 40. E esse daqui triplica, então, se for 20, é 60. Certo? Se for aqui, né, no caso. Se for aqui, é 3 pontos, né? Tá, tá, tá. E aqui vale 25, aqui vale 50. Pontuação. O jogador deve começar e terminar com um dardo de pontuação dobrada. A pontuação inicial do jogador é 501. O objetivo é terminar o jogo com a menor pontuação possível. Nossa. Ah, você começa com 501 pontos, chat, nesse jogo. E daí, conforme você vai acertando, vai subtraindo. Ah, não. Beleza, beleza. A gente resolve isso daí em dois minutos. Oi, onde é que é esse lugar que eu aperto aqui? Cacete, eu vou apertar tudo nessa porra. Onde eu acerto? Cadê? Cadê o pino nessa desgraça? Hã? Cadê? Cadê o pinto nessa desgraça? Cadê? 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 Aperta ali? Ali? Aqui no canto? Aqui? Aqui, ó. Cadê essa porra? Cadê os dardo? Dá? Toma. Toma. Cadê essa porra? Chate, onde é que abre esse calpão? Mano, não aguento mais esse negócio. Não, depois eu volto aqui. Vamos terminar essa situação da casa do Bernardo, vai. Cara, esse jogo não vai acabar hoje, gente. Que isso, cara? Cate. Nossa, que jogo complexidade. E nem segundo... Não, hoje acaba. Tem que acabar. Nem que hoje seja live de 24 horas, mano. Eu preciso descobrir quem matou o Vivian Roberts. Eu preciso descobrir quem matou toda a família deles. E perdi, nem aqui. Onde é que eu moro mesmo? Chate. Caralho. Né? Vivian Roberts, você está aí? Barbara Jones, quem te matou? Barbara Jones. Porra, mano. Na moral. Não, a gente tem que descobrir, mano. É questão de... Putz, é questão de necessidade. Eu não vou conseguir dormir sem... Já fiquei ontem pensando nessa porra de jogo. Hoje eu preciso descobrir quem matou a Barbara Jones. Subtraia o ponto dos dardos amarelos do total dos dardos vermelhos. Chate. Caralho. Tá, mas onde que essa porra... Um caiu, mano. Na verdade, acho que não caiu, não. Ó, então, ó. Chate. 501 menos 50 menos 60. Faz as contas aí. 501 menos 110. Quanto que dá? 400 e... Lalalalalala. Au! Quanto que dá? O furo? Não tem furo. Tem furo? Cara, isso daqui é um furo. Chate, isso daqui é um furo. Isso daqui é um furinho. É um furico isso daqui? É um furico isso daqui? É um furico? Tá, então, ó. Quanto é que dá? 501 menos 110. Quanto que dá? 391. Tá, menos 6... 385. Tá, agora vamos ver os amarelo. Quanto que deu? Os amarelo deu... Dois... Dois? Por que que tá faltando amarelo aqui também? Não tá, não? Chate, será que isso é um furo mesmo, mano? Tá, o amarelo deu 2. E 7. 501 menos 9. 501 menos 9. 492. Agora, subtraia os amarelos pelos vermelhos, chat. 492 menos 385. Era isso? Ou eu tenho que subtrair? Subtraia os pontos dos dados vermelhos do total dos dardos vermelhos. Não, calma. Subtraia os pontos dos dados amarelos do total dos dardos vermelhos. Ah! Não, é outra coisa, então. É, 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 é. Então o vermelho deu 385. Então eu subtraio 9. É isso? Não. Foi isso? 7, 9. Então é 385 menos 9. Certo? Certo? Quanto que dá? 3, 7, 6? Mas é aqui? Ah, que cu, cara! Esquece o 501. Eu tenho que esquecer o 501? Será, mano? Eu só tenho que olhar aqui, então, 60. Mas daí vai dar pior ainda, cara. 60... Ó, 60. E 6, certo? E 6, certo? Se esse tá aqui. 66. Certo? 66 menos 9. Faz sentido, mano. Não faz sentido, mano. Ler as regras? Eu já li as regras, Zé Ruela. Eu sei as regras, cara. Eu sei as regras, mano. Eu sei as regras. Começa com 501 pontos. E vai subtraindo, mano. Né? É na sala de estudos. Então, mas onde que é a sala de estudos? A sala de estudos lá na mansão? E quem que é a tia Cecília, caralho? Ô, tia Cecília. Porra. O que que é a senha da OU, mano? América Online. Pra eu pegar esse cabo? Né? A OU é old? Eu jogava CS nos servidores da OU, mano. Pra 32 jogadores, né? Da hora pra caralho, mano. Né? Somo vermelho. Subtraia os pontos dos dardos amarelos do total dos dardos vermelhos. Chate, o total dos dardos vermelhos é 60 mais 50 mais 6. Que dá 106. Calma, é isso? Não lembro, mano. Não. 116, cara. É... Daí a gente subtrai 9. 107. Mas, cara... Não sei, não, mano. E se a sala de estudo for lá? Às vezes não é aqui a sala de estudo. Sala de estudo na mansão. Não tem um que triplica? Tem um furo no número 13. Cara, não sei se isso é um furo. Essa questão... E o que é um furo aqui? Isso é um furo? Pra mim, isso daqui é mais um furo do que isso. Isso daqui parece um furo. E tem um dado vermelho no chão. Então, eu imagino que aqui seja o furo, na verdade, mano. Eu não lembro de senha de três dígitos. Então, isso que é foda, mano. Ah, eu já tirei, né? Bom, chat. Foda-se. Tô puto com essa porra de jogo. Anota esses números aí que a gente anotou aí, mano. Foda-se. O amarelo tá na gaveta? É, irmão. E daí qual que é o ponto do amarelo na gaveta? Fala pra mim. Quantos pontos tem um dardo na gaveta? 200? Porque até onde eu sei, o dardo tem que tá na tábua. Não na gaveta. Caralho, porra. Inferno. Né? Porra, mano. 15. Brepples, 15. Cacete. Bife suave, brapo, os dois. Chat, vamos pra casa do Mano Bernardo agora. Mentira, pra Mana Dorothy. Onde é que ela mora? Mana Dorothy. Mana Dorothy. Mana Dorothy. Mana Dorothy. Mana Dorothy. Mana Dorothy. 40 Black... Black não. É, Black Pine mesmo. 40 Black Pine... Black... Ixi. Sei lá, mano. Como faz essa porra. 40 Black Pine Street, que é... Ali. Vamos lá. Daí, acho que eu vou pro esgoto, hein, chat. Já não foi na Mana, né? Eu não fui na casa da Dorothy ainda, mano. É aqui a Black Pine Street. 40. É ali, né? Eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Garibel, Brea Plus 6. Scraudius, Brea Plus Sub. Jefferson, Brea Plus 5, mano. Muito obrigado. Cassiano, Brea Plus Sub. 15 já tinha lido. Requisito, Brea Plus 5. É aqui, é aqui, é aqui. Eu lembro. A gente já tinha vindo. Quer dizer, não é entrado, né? A gente já tinha vindo. Vamos lá, Chacha. Vamos ver. Cara, esse jogo tá difícil, mano. A gente tava indo tão bem ontem. Perdi, perdi o momentum. Aqui é a casa da Dorothy. Ai. Um novo lar, um novo estilo de vida no coração da cidade. Temos orgulho de ajudar a realizar sonhos. A maioria das pessoas quer proteger a vida dos seus entes queridos sem ter a preocupação constante de que algo dê errado. Nós ajudaremos você a definir seu próprio ritmo, proteger suas liberdades, criar novas amizades, ir atrás dos seus interesses e desfrutar o melhor serviço que pode ser oferecido. Você pode contar conosco pra auxiliá-lo da forma que precisar e lhe daremos a confiança que sempre há alguém pra ajudá-lo. A missão do gerenciamento de aposentadoria de Painscreek é ser o ombro amigo para todos. Nós o guiaremos pra escolher o método e o tempo certos e daremos esses passos juntos. Eu estava um pouco nervosa quando me mudei pra cá e desde então sinto que estou em casa. Tem sido uma baita experiência. Kyla Pierce. E aqui dentro? O que que tem? Você acha que eu não sei? Ahem. Tati, diarinho, hein? Diarinho. Ó, 75, 2 de fevereiro. Charles me pediu um favor hoje. Ele me perguntou se eu estaria disposto a ficar com Sofia. É, que ele alugaria uma casa um pouco afastada da mansão. Eu disse a ele que ajudaria. Que há, é, que ajudaria. Mas que a gravidez de Sofia vai acabar aparecendo. Não há como esconder isso. Ele parecia muito preocupado. Hum... Sabia que... Era aquela casa que eu falei, Charles. Vocês aproveitam? Vocês acreditam ou não? Estava escondendo... Tentando, né? Tentando esconder a gravidez de Sofia. Quis alugar uma casa longe da mansão. Né? Ele parecia preocupado. 6 de fevereiro. Charles veio até mim e expressou sua gratidão por cuidar de Sofia. Ele disse que pagará todas as despesas necessárias. E para eu não contar a ninguém sobre isso. Já sobre a barriga crescente de Sofia. Quando chegar a hora, eu invento algumas tarefas para ela fora de Painscreek. Não sei se isso vai funcionar. Então a Dorothy estava ajudando... Estava ajudando Charles esconder a... Gravidez... Gravidez da... Da Sofia. Ai, cossou meu zóio. Nossa Senhora, mano. Meu Deus, quanta coisa. Nada, mano. É... Sofia está no oitavo mês da gravidez. Sua barriga está grande agora. Eu perguntei a ela como se sente. Ela disse que está feliz. Se sente esperançosa sobre o futuro deles. Ela disse que seria melhor se o bebê fosse um garoto. Eu consigo entender por que ela está pensando assim. Mas não consigo parar de pensar em como o Vivian vai se sentir sobre isso. Como será o desenrolar dessa história? A Magdalene... A Magdalene queria um herdeiro homem, certo? A Magdalene descobriu que o Charles teve um filho com a Sofia, homem, certo? Ela queria que o Scott fosse o herdeiro, certo? O Scott confrontou a Vivian sobre esse tipo de coisa, certo? A Trisha, preocupada com essa situação de que ela ia perder tudo, matou a própria mãe, certo? É isso que eu tenho só para falar. É... Eu consigo entender por que ela está pensando assim. Mas não consigo parar de pensar em como o Vivian vai se sentir sobre isso. Como será o desenrolar dessa história? Cara, eu queria saber também. Caralho, mano. É o quarto do Harry Potter. Tem uma chave aqui? Tchau. Tchau. Hora do chá! Está na caixa escrita a hora do chá? Ah, mano. Ela tem que saber a hora do chá. Não tem outra explicação. Fala para mim, Dorothy. Qual que é a hora do chá? Ai, gente. Meu olho não pode coçar. Ai. Gente, ela não fala a hora do chá, mano. Ajudando e servindo os outros em nome de Deus. Hum. Ó, aqui precisa de chave. Caramba, todo mundo tomava remédio nessa cidade? Que isso? Mano, não é possível. Tem mais uma porta trancada, gente. Ah, é a chave do esgoto essa. Ou seja, não descobrimos porra nenhuma, né? Todo mundo era velho? Cara, é verdade, né? Esqueci desse detalhe. Fala a hora do chá? Mano, ela com certeza sabe a hora do chá. Ela só não me contou. Por maldade mesmo. Ela com certeza sabe a hora do chá. Cara, a gente não descobriu nada aqui na casa deles, hein? Caralho. Vamos para o esgoto, chat, ou não? O que você acha que a gente descobre no esgoto? Zero progresso? Cara, tá foda agora, mano. É que a gente tá perto do fim. Quando a gente fica perto do fim, onde é que é o esgoto? É, o esgoto parecia que era nessa ruazinha aqui, não era? Cadê? Eu tirei foto. É, ó. É na Black Pine Street? Não, era ali. Era onde eu tava. Pega uma direitola ali, mano. Numa rua meio fora da cidade? É aqui? Aqui? Uh! Eu nunca tinha vindo aqui. Que isso? Ah! Ah! Não tinha mesmo. Achamos o esgoto. Era ali mesmo. Ahn... Ana, abrir a plus 3. Ah, que ótimo mesmo, né? Que ótimo mesmo, né, chat? Onde que isso dá? Topo foi fechado. Irmão, abre, caralho. Se vira, mano. Nossa. Caralho. Carlos Magno, Bré, a plus 6. Muito obrigado, mano. Chat? Vocês tão vendo? Não, não tem nada, não. Ah, que ótimo. Tão tudo trancado, mano. Maravilha mesmo. Tem alguma chave? Gente, acabou todas as minhas chaves. Eu vou ter que fazer deduções daqui pra frente. Acabou todas as minhas chaves. Eu não tenho mais pra onde ir. Eu vou ter que descobrir senhas. Tá tudo trancado, cara. Tá tudo trancado, cara. E o posto de xerife? Eu vou lá, vou voltar lá. Eu acho que não tem nada lá, mano. Cara, eu já... Meu Deus, eu virei tanto mouse que eu me perdi. Onde é que eu não fui? Ah, eu dei a volta, eu acho. Vai na cafeteria, não dá pra abrir. Eu tenho o mapa do esgoto, né? É verdade. Mas não ajuda muito, não, mano. Esse mapa do esgoto, sinceramente, né, mano? Não me ajuda muito. Pra onde que eu fui? Eu desci pra cá? Opa, coisa boa, hein? Abriu. Tá perdido? Claro que não. Claro que tô. Ah, essa porta sai. Essa porta sai. Tchau, chegamos em algum lugar. No hospital. Estamos na parte de baixo do hospital, provavelmente. Será que aqui a gente tem um relatório da autópsia da Vivian? Carteira do Steven. Uma chave de maleta. É a maleta dele? BH. Belo Horizonte. Quem que chama BH? Sofia! Ai, que susto. Quem que chama BH? Bernard Hopkins. É ele. A gente vai ter que voltar na casa do Bernardo, mano. Achamos uma casa, alguma porta da casa. Parece a chave de um quarto com iniciais da etiqueta encontrado no necrotério. Que é a chave da maleta dele. Ótimo, vamos ler. Vamos lá. 97, hein? Já é depois de todo mundo morrer dois anos atrás. Porque acho que o jogo é em 99. Pela primeira carta que a gente recebe. Liguei pra Dorothy semana passada. Ela tá viva, então. Ela me disse algo interessante sobre Sofia. Ela recebeu um enigma de Matthew quando começou a trabalhar na mansão. Meio que um presente de aniversário. Nesse enigma, Sofia devia visitar os lugares preferidos dela e de Matthew em Penn's Creek. Em cada local, Matthew havia escrito uma pista na parede. As pistas, quando reunidas, lhe indicariam o local do presente dela. Achei uma ideia legal. Lugares favoritos da... Lugares favoritos da Sofia. O hotel. Vamos tirar uma foto disso, que eu acho que é importante. A ponte acima da correnteza, perto do portão de entrada. E os correios. A gente não conseguiu entrar ainda em nenhum lugar. Por que alguém gostaria dos correios? E onde posso achar os lugares prediletos do Matthew? Tá. Recebi uma mensagem anônima hoje pela manhã. Ela dizia que Scott não era o assassino de Vivian. Infelizmente, era só isso. Eu já tinha minhas dúvidas quanto a isso. Ele, com certeza, tinha motivo. Mas depois de ler todos os seus diários e as anotações investigativas, não consigo deixar de pensar que Scott não matou a Vivian. Pelo contrário, ele estava tentando descobrir quem a matou. Assim como o que realmente aconteceu com o Andrew Reed e o Dr. Johnson. É, mano. Não é só isso, né, chat? O Dr. Johnson também foi encontrado no fundo do mar, né, mano? O Andrew Reed. A casa dele pegou fogo, né? Mas por quê? Ah. Ainda não sei se essa pessoa anônima é homem ou mulher, mas ela me ajudou a solidificar o que eu pensava sobre o Scott. Recebi outra mensagem ontem. Ela me dizia para investigar Bernard, o mordomo da mansão. Sinto que essa pessoa está me dizendo, tentando me dizer alguma coisa, mas não sei exatamente o quê. A mensagem dizia que eu vou achar algo na casa. Hoje tinha uma chave na caixa de correio com as iniciais BH. Será que era a casa do Bernard? Pasculhei cada canto, li todos os diários de Bernard. Algo simplesmente não se encaixa. Talvez seja só a intuição, ou eu esteja pensando demais, mas ele realmente teria matado a Vivian? Tem algo nos registros dele que me faz parar e pensar se ele era mesmo um assassino. Fotografei todas as páginas. Tá, então, o mano Steve... Eu tenho aqui observações Steve. Estava muito suspeito. O investigador estava de olho nele. Né? Né? Coisa na casa. Bom, a gente vai voltar lá. Deve ser da porta fechada, né? Fotografou todos os registros dele. Ah, ela está atrás de mim 100%. Cara, e até agora ninguém falou como a Vivian morreu. Ah, dá pra eu pegar a carteira dele. Minha carteira estava assim, minha carteira antiga. Estou descascada, mano. Porta ventre aberta, depósito. Uh, pegou um martelo, hein, chat? O que dá pra gente fazer com isso? Uma ferramenta usada pra consertar gavetas quebradas, martelar ou arrancar pregos. Onde a gente achou uma gaveta quebrada que eu lembro? Eu lembro que tinha uma gaveta emperrada. Onde era? Alguém me lembra? Na casa da Wanda? Boa, 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 boa. Preciso ir lá, então. É que eu não lembrava. Eu não lembro se eu anotei. Como é que vocês lembram, mano? Na moral... A luz. Aqui é a porta que eu destranco por aqui, né? Desse. Ai, alto, velho. Vai tomar no meu cu. Desse. Caralho, que alto da porra essa caralha. Bom, dá pra gente passar o cartão do médico agora. Sofia! Eu vou descobrir quem é o assassinato. Onde que é mesmo que ele mora? Oh, e eu quero dar uma olhada aqui. Calma aí. Não, não tem nenhum paciente importante aqui. Só a tricha mesmo. Por que que o Matthew visitou tanto a tricha, né? Será que eu vou pegar alguma caixa importante ali? Ela tá no telhado? Gente, lógico que não. Ai, meu Deus. Jota, né? Pra quê? Tem coisa que a gente não precisa sair olhando, né? Ai, me arrepiei. Porque eu acho que era aqui que ela tava, não era? Ai, que arrepiei. Que cu. Eu não quero ver a Sofia, não, mano. Sai fora, velho. Eu, hein? Tô de boa, mano. Gabriel, abriu pra uns quatro meses. Muito obrigado, mano. Ai, mano. Ah, esse aqui a gente vai achar coisa boa, hein? Hein, Henry? O que você escondia? Fala pra gente. O que que você escondia aqui nesse teu escritório? Hã? Por que que te mataram? Ah, é a Vivian. Ela recebeu que ele tava desviando o dinheiro, né? Henry, we really need to talk. Please call back. What's going on, Henry? Why aren't you returning my calls? Ele já tava morto, né? Ou não? Ah, então a Vivian tentou... Apareceu? É, mentira. Ela não apareceu nem fodendo. Cadê? 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 Caralho, é muito clipe. Deixa eu clicar nesse. Eu queria abrir pra uns quatro meses. Muito obrigado, mano. Meu Deus. Eu sou muito cego. Não é possível. Eu queria abrir pra uns quatro meses. Chat. Muito obrigado, mano. Vocês viram. Quatro meses. Muito obrigado. Eu não vejo nunca. Ó, aqui, ó. Ah, vai me fuder, mano. Como é que eu não vejo, velho? Vai se fuder esse jogo? Inferno. Eu não consegui tirar foto dela até agora. Para Charles Roberts. Não sei se é brincadeira que você me enviou uma carta de ameaça. Mas se você sabe sobre o poço, então deve ter descoberto a verdade. Só pra você saber. Sua esposa estava por trás de tudo. 30 de junho de 95 isso, hein? Foi perto da morte dela. Foi perto da morte dela isso. Ela morreu por aí. O funeral dela foi em julho, não foi? Você tiver algum rancor que seja dela, não de mim. Eu só fui testemunha da morte da Sofia. Mais nada. Recebeu uma ameaça de Charles. Aparentemente, ele tinha descoberto tudo. Disse que Vivian era a verdadeira culpada. E ele apenas tinha presenciado tudo. E do mano Charles? Aparentemente, ameaçou o mano Dr. Henry. E depois de descobrir sobre o poço. Pessoa, não. O poço e o assassinato. E a morte, né? E a morte de Sofia, chat. Não? Não? Isso foi em 30 de junho de 95. Eu não sei se é importante, mas enfim. Deixa eu meter aqui. Cadê? Deixa eu meter aqui. 30 de junho de 95. Não sei se é importante a data da... Né? Esse jogo tem jump scare? Não, mano. Eu sei o que você fez. Me encontre no poço a meia noite. Você sabe qual. Venha sozinho. Chave 203. Não é possível, mano. É do hotel? Vivian Roberts, 29 de maio de 93. Doutor Henry Johnson. Ela mandou uma carta pra ele, né? É... Eu gostaria de agradecer pela sua contribuição ao Hospital Comunitário de Penscreek e ao povo de Penscreek pelas últimas duas décadas. Contudo, tem havido relatos a suspeito do mau uso dos fundos designados ao HCP, a maioria vinda da Fundação Roberts Relief. Este apoio deveria ajudar com as compras de equipamentos e suprimentos médicos. Já que uma quantia de quase 160 mil foi estimada como desaparecida, nossa única opção é abrir uma investigação. Até que o senhor seja capaz de explicar as discrepâncias entre a sua contabilidade e a nossa, teremos que suspender todo o fundo pro hospital por hora. Eu me reunirei com o senhor e o seu contador pra resolver essas questões e podermos continuar a apoiar as necessidades do hospital. Atenciosamente, Vivian Roberts. Tá, então a Vivian, ela tinha descoberto, né? A gente já sabia. A gente pegou uma chave, hein, chat. Essa chave é do hotel, mano? 203. E aqui a gente consegue arrombar a gaveta, né? E a chave da maleta dele, aí eu quero voltar. Olha lá no telhado. Gente, ela não tá lá, né? Obviamente. Cara, como é que eu nunca vejo ela? É tão sutil, né? Eu não vejo, cara. Quando eu procuro, eu não acho. Quando eu acho, eu não vejo também, porque eu não procuro. É muito sutil, né, mano? Não é, tipo... Tem quadro 203? É no segundo andar, se tiver, né? Todo hotel era diferente. Oh, eu queria muito. Muito. Oh! Gente, não tinha um bagulho da Sofia aqui? Um armário da Sofia? Nossa. Eu jurava que tinha um armário da Sofia. Não tinha? Gente, eu não sou completamente crazy. Sou... Cadê? Eu tirei foto dos armários. Não. Não, eu tô completamente crazy. Tô completamente crazy. Não tinha. Eu jurava que tinha um armário da Sofia. Tô completamente crazy. Era aqui o armário da Sofia? Não. É, mano, mas olha o nome das pessoas. Como é que eu vou abrir isso? Eu não conheço nenhuma dessas pessoas, mano. Muito menos a senha, você acha? É... 203. 102, é lá em cima. Quem que tava no quarto 203? Eu já vim, né? Era triste esse pá? Corpo de Scott Brooks... Corpo de Scott Brooks encontrado por corredor com múltiplas facadas no coração. A polícia não sabe se isso tem relação ao assassinato de Vivian Roberts. Scott Brooks, o principal suspeito no caso Vivian Roberts, foi encontrado morto ontem na rua Maple. Por volta das 6h50, um corredor encontrou um corpo deitado imóvel atrás de um arbústolo lá da rua. Ele parou pra ver se a pessoa precisava de ajuda e notou que o corpo estava coberto de sangue. Ah... Finalmente alguém fala como o cara morreu. Agora a Vivian? Puta, ninguém viu. Nem o corpo. Ela deram sorte, né? De ter um corpo. Porque ninguém sabe como ela morreu. É impressionante. É... E notou que o corpo estava coberto de sangue. Chameu resgate imediatamente. A polícia logo chegou, aproximadamente às 7h. A vítima foi declarada morta. O horário estimado da morte foi previsto como 4h a 6h antes. Assim, o incidente teria ocorrido por volta das 1h às 3h da manhã. Questões foram levantadas a respeito do assassinato de Vivian Roberts, do qual Scott Brooks era o principal suspeito. Ele havia sido solto da... Agora... Ele havia sido solto da prisão devido a evidências insuficientes e circunstâncias... E circunstanciais. Com o ocorrido do seu assassinato, apenas... Apenas semanas após sua soltura, pergunta-se se ele é a verdadeira vítima. Encontrado... Olha o Scott. Testão do Scott. Scott foi encontrado morto com várias facadas no coração. Chate, se foi o Bernardo que meteu a facada nele. Porque o Bernardo era meio apaixonado na Vivian, né? Daí, ele achava que o Scott era realmente o culpado. E ele matou o Scott de raiva, né, mano? Falou, pô, você matou a Vivian, mano? Estragou a minha vida, né, mano? Quer dizer, não estragou a vida, né, mano? Ele trabalhava pra família... Estragou, né, teoricamente. Né? Mas, enfim, mano. E a faca faltando? Tá faltando a faca do Bernardo também, mano. Mas até aí, né, chat? Pode ser qualquer pessoa, né? Todo mundo tem uma faca em casa, né? Não vamos tomar medidas precipitadas, né, mano? Cadê, Bernard? Eu tenho aqui? Ah... Talvez alguns machados desaparecidos... Desaparecidos... Uma faca estava desaparecida. Scott morreu esfaqueado. Arma, talvez... Talvez... Tal... Tal... Talvez... Desaparecida... 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 Hora da morte? Ah, cara, o fora que não fala o dia, não adianta, mano. Ah, 17 de novembro de 95. Vamos anotar, né? É importante. Cadê o Scott? Jornal, 17 de novembro de 95. Talvez ele tenha sido morto no dia 16, então, né? Mas, então, vamos botar um outro parênteses do parênteses. 16. Fecha os dois parênteses. E daí... Morto entre 1 e 3 horas da manhã. Certo? Certo. Tirei foto disso? Agora eu tirei. Sofia! Não era, não era, não era. Calma, Shai. Oh! Mais fita. Felizes pra sempre. Eu não consigo ver as fitas. Isso que é foda, né? Bom, aqui eu acho que era triste que ficava nesse quarto, né? É só isso que tem aqui, sério? Não tem mais nada. Ah, aqui é outra gaveta. Quase chat que eu passei reto, hein? Parece uma chave de quarto. Tem um número na fita? SP3? O que é escrito ali? Onde tem número? É a Season 30... 503. Acho que esse número não é nada, não. Anota aí, chat. 503. Tá? 27 de julho de 95. Ontem, ao ouvir que Scott fora preso pelo assassinato de sua mãe, Trisha desmaiou. O hospital ligou essa manhã pra nos informar de que foi somente um colapso nervoso. No entanto, eles sugeriram que ela deve ficar por lá pelo menos nos próximos dias. Charles está me pedindo pra ficar com ela. Quem que é esse diário? Eu não... É da Dorothy? Ah, é da Dorothy, tá? Só pra confirmar. Choveu hoje. Trisha sempre odiou a chuva. Ela ficou na cama. Se enfiou no cobertor quase o dia todo. Hora ou outra, ela murmura o nome do Scott. Ela chorou até dormir algumas vezes. Me dói vê-la assim. Charles visita Trisha quase todos os dias. Hoje ele estava mais quieto do que o normal. Do nada, ele me contou que vivem e estava vendo outro homem. Ah, ela estava viva ainda. É agosto. Calma, quando que ela morreu, cara? O funeral dela não foi em julho? Ah, na verdade, isso foi há mais de um ano. Eu não li tudo, né, mano? Isso que é foda. Hum, é... Do nada, ele... Porque o Scott já tinha sido preso, né, mano? Óbvio que ela já estava morta. Durr. É, do nada, ele me contou que vivem e estava vendo outro homem. Aparentemente um banqueiro há mais de um ano. Ele me perguntou se vivem e já falou comigo sobre isso. Eu disse que não sabia de nada, mas que tinha certeza de que Vivian nunca faria uma coisa dessas. Então percebi que Trisha estava acordada. Não tenho certeza se ela ouviu nossa conversa. Hum. O xerife Howard veio hoje, 8 de setembro. Ele me perguntou se eu me lembro de ter visto algo suspeito na noite em que a Vivian morreu. Eu já disse a ele tudo que eu sei. É frustrante ser questionada de novo e de novo sobre as coisas que eu quero esquecer. Antes dele sair, eu perguntei se Scott realmente podia ser o assassino. Ele disse que se pergunta a mesma coisa. Se Scott não era o assassino, então quem matou o Vivian? Eric veio pra ver Trisha. Perguntei como ele estava indo. Ele disse que as despesas médicas de Wanda estavam maiores do que o esperado. Mesmo com a ajuda de Charles, ele está usando boa parte de suas economias. Ele está procurando um segundo emprego. Ele me perguntou se havia o futuro pra ele. Viajar com o Charles ou fez chegar algumas das facetas mais feias do mundo. Sua mãe está hospitalizada com câncer terminal. E ver sua melhor amiga Trisha desse jeito machuca. Eu não soube o que dizer a ele. Antes de ir, ele se inclinou perto dela e sussurrou. Teria sido melhor se Scott nunca tivesse aparecido? Você teria me escolhido? Eu queria nunca ter ouvido isso. Caralho. Que isso? Cadê o Derek, chate? Estava gastando muito com a mãe no hospital, né? Meteu um... Se o Scott não tivesse aparecido, teria sido melhor? Você teria me escolhido? Lido? Nossa. Pra Trisha. Caralho, esse daí pegou, hein? Que isso, mano? Tá. Acho que agora eu vi tudo, né? Bom, o que que a gente tem, chate? Temos um martelo pra abrir a gaveta. Uma chave. Encontrada perto do diário da Dorothy. Já tinha alguma porta trancada na casa da Dorothy? Eu não lembro. Eu tenho problema de memória. Casa do quarto do Bernardo. E da maleta do detetive, mano. Tinha? Beleza, então. A gente vai ter que ir lá, então, de novo. Sofia? Ai, que medo, mano. A moral. Tchau. 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 rial